E aí galera de Pubi, bom dia minha gente, tá todo mundo aí, a partir de agora pra vocês, a diferentona que você respeita, vamos matar a saudade, vai bebê, quem lembra dessa aqui vai cantar comigo, bom dia, bom dia e Pubi, que felicidade tá aqui com vocês, quem sabe solta a voz que canta, não faz assim, não me toca assim, sei que namoramos há um tempo, tiramos no meu pescoço, cadê a galera desse lado, galera da frente, canta, tu sabes que eu tenho, de fazer aquilo que tu pensas, às vezes dá vontade de avançar, não sei como estou, tu acha mesmo que é minha vontade de dizer não, eu só quero fazer tudo certo, galera aqui da frente, solta a voz, eu quero ouvir você! A nossa primeira vez não vai ser, não vai ser, e que seja especial, quem sabe canta comigo, isso é Samira Show, a diferentona que você respeita, ao vivo em Pubi! Não sabe jeito, eu vou tentar outra vez, deve haver um jeito pra ter ela de vez, tem um tempo a mais, se der pro logo atrás, tem um abraço por trás, ela ficou, depois botei a mão por baixo da sua luz, disse baixinho, hoje te quero inteira, ela disse tudo pico, disse ela tá caindo, ela disse, segura baixinho minha banda, dos saltos que eu tenho, eu quero ouvir a voz só de vocês, às vezes dá vontade de avançar, não sei, tu acha mesmo que é minha vontade, de dizer não, só por a vaidade, eu só quero fazer tudo certo, não, vossa paz, solta a voz de Pubi! Vai ser aonde? Tem que ser a... A nossa primeira vez não vai ser, não pode ser, não pode ser, e que seja especial, fora do normal, alto sem igual, iê, 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 A diferentona, que você recebeu, então... Quem vai amanhecer o dia que hoje, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, bate na bomba da mão, tchá, tchá, solta a voz, eu quero ouvir o Pernambuco inteiro cantando comigo, joga a mão pra cima e fica show, show! Meu amigo Rodrigo! Acima dessas dúvidas mentiras, tu és o melhor desses problemas, e das desgraças, frustrações, que um dia já sofri. Tu és o meu irmão, que não pode ser exposto, já bliz azul normal, é isso que dá gosto, odeio defender, mas eu descanso contigo, não sei se te esqueço ou te faço, te inimigo. De todos os meus erros, o melhor, de todas as ações, a pior, de todas as angústias, a maior, solta a voz, eu quero ouvir! Tu és o meu irmão, bom, tu és o meu irmão, tu és o meu irmão, show, show, essa é a minha show, show, show! Agora eu posso contar uma história rapidinho aqui, eu vou até tirar o óculos, porque eu acredito que o óculos, ele tá olhando o olho no olho da mais verdade, né? Quando eu tinha 12 anos, se alguém aqui já ouviu uma história em algum canal no YouTube, eu contei no Rodrigo Faro, aos 12 anos, 10, eu vendia almofadas na feira, E daí eu pegava um carro de linha, um caminhão, subindo a Serra do Crato, e vinha vender almofadas nas férias aqui em Ipubi, Ipubi, Oricuri e Trindade. Eu tenho primos aqui, terceiro, minha bisavó, então assim, eu tenho muitos familiares da região, primo do primo do primo, não tem aqueles, né? Os agregados, e poder voltar, de vender almofadas, dá vontade de chorar, porque assim, eu rodei muito a feira aqui, e poder voltar num palco, num evento incrível como esse, É sinal que vale a pena perseverar, persevere nos seus sonhos, não coloque limite neles, de almofadas na feira pro maior palco de Ipubi, Você se apaixonar, era só pra gente ficar, Você sabia que eu era assim, Eu te falei Solta a voz, canta comigo Não vai ser tão fácil assim Logo você que era acostumada a brincar com o coração Não venha me perguntar Quem já sofreu por amor, essa é a verdadeira volta por cima Solta a voz e Ipubi, eu quero ouvir você Meu beijo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Pelo teu amor Quem sabe um dia A gente volta por cima E diz quem quiser me amar Que sofra Chorar Cheira Isso é Samira Show Yeah Vamos dançar em Ipubi Prefeitura Municipal, meu prefeito Chico Siqueira Primeira-dama Elijari Meu patrão Andrade da U Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te avisei Não vai ser tão fácil assim Você me der nas mãos Lá você que era acostumada a brincar com o coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Quero pelo amor do Ceará Solta a voz Canta que eu quero ouvir vocês Chora Me pede Que sabe eu vou te salvar Chora Chora Me liga E clora Pelo meu amor Pede Por favor Quem sabe um dia eu volto a ti Chora Me liga E clora Meu beijo De novo Me pede Socorro Que sabe eu vou te salvar Chora Me liga E clora Pelo meu amor Pede Por favor Quem sabe um dia Eu volto a te procurar Isso é Samira Show, a de velho dona Para todas as burguesinhas Oi Aumenta o som do paredão Com o mix Olha o gabinete Nos desista Ou vontade de malhar o dia inteiro Vida de artista Saca de erro Vai de motorista No seu carro esporte Final de semana Aonde? Em pubi Só gastando granta Na maior gazaia Sai pra batata Desafastar Quem sabe joga pra cima Fuguesinha Só o que der Fuguesinha, fuguesinha, fuguesinha Ela tem o que quer Ela tem o que quer Um coração Suquinho de massa Vai, medalheira Saca de dinheiro Vai de motorista Ei Calma Final de semana Aonde? Na casa de praia Só gastando grana Na maior gazaia Sai pra balada Desafastar Com a sua diva Até de madrugada Fuguesinha, fuguesinha, fuguesinha Sol, filé Fuguesinha, fuguesinha Ela tem o que quer Fuguesinha, fuguesinha, fuguesinha Fuguesinha, fuguesinha E o Andrade da Onde Está gravando tudo Os teclados Vamos dançar? Aqui tem pra todos os livros Cheque! Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota vermelho, chapéu, caraná Batom vermelho, busquei, vai chorar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota vermelho, chapéu, caraná Batom vermelho Nós está enlaçada Na galopada Nem oito de segundo e eu não aguento com essa sentada Nós está embaçada Na galopada Nem oito de segundo e eu não aguento com essa sentada Solta a voz e diz Meu beijo vai te viciar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o bom perfeito pra iludir Yeah Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o bom perfeito pra iludir Yeah Yeah Se prepara Pra bater no paredão Andrade da Luz É pra bater no paredão É pra bater no paredão Nós está embaçada Na galopada Nem oito de segundo e eu não aguento com essa sentada Nós está embaçada Na galopada Nem oito de segundo e eu não aguento com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o bom perfeito pra iludir Yeah Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o bom perfeito pra iludir Yeah Yeah Te prepara Pra bater no paredão Minha pegada vai fazer você Agora não vai ter se batida Minha pegada vai fazer você amar Minha pegada vai fazer você amar Rodrigo Isso é Samira Show, Dudu Aquela guitarrinha gostosa, vai A menina do Tigre e do Badu Ela é o rei do Badu All I know All I know Living you is losing game All I know All I know Liking you is losing game Ela tá soltinha Volca na quebrada Rebolando a raba Essa menina é sensação com as amiguinha Fica aí não para, que mina safada Deixa louco de tensão, ela tá saudinha Dona quebrada, rebolando a raba Essa menina é sensação com as amiguinhas Fica aí não para, que mina safada Vai! Ela tá soltinha, não dá quebrada Rebolando a raba Essa menina é sensação com as amiguinhas Cai e não para Que mina safada deixa louco De pesão ela tá soltinha Tô na pebrada Rebolando a rave essa menina É sensação com as amiguinha Cai e não para Que mina safada deixa louco Vai! Divinanet.com Vai bebêzão Cangaram quarenta Andrade da Luz Quem gostou dá um gritão! Prefeitura Municipal de Pupi Vamos matar a saudade A gente mata a saudade ou canta a putaria? Faz os dois, né? Um pouquinho de cada pra ninguém ficar com raiva Solta a DJ Pra matar a saudade Um beijo à galera De Santana do Cariri Cheiro Crato Hoje me bateu uma saudade louca de... Por isso resolvi ligar Eu sei que já são altas horas Mas ninguém domina um coração apaixonado assim Desculpa, mas eu tô afim Por isso eu te liguei E Pupi, canta! Anda, vamos embora que o relógio não pode esperar Eu tô no ponto louco pra te amar Vem incender e alagrecer Eu quero ouvir vocês Quero fazer Nessa linda madrugada Eu quero ficar com Malança Juro, meu amor, que nessa noite você não escapa Sou uma velha indoada Eu vou devorar você Eu quero ouvir E grudou em você Meu coração virou de és E só penso em você E grudou em você Meu coração virou de és Metaleira Para Andrade da Lourdes gravando tudo Pulguinho Oliveira, o cheiro E se essa mina soa em Pupi Ah, essa paixão virou de és Ah, essa paixão virou de és E grudou em você E só penso em você E só penso em você E grudou em você E grudou em você Meu coração virou de és Hoje me bateu Libera os graves E aí 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 A galera desse lado tá cantando Eu quero ouvir esse Encosta nele Não sei nele Seu corpo no meu corpo Deixa doida eu Encosta nele Não sei nele Isso é Samira Show Como é bom te ver Oh menino dono do meu coração Como é bom sonhar Me levando pra outro lugar Pra gente amar Pra gente se amar Ah, 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 ah Quanto tempo sem te ver Faz doer Quanto tempo sem você Ei, ei, ei Nas canções que eu te fiz Quem é do Pernambuco canta comigo Eu quero ouvir vocês Encosta Seu corpo Encosta Dá um ser meu Encosta meu Dá um ser meu Seu corpo no meu corpo Deixa doida eu Encosta meu Dá um ser meu Isso é essa mina show Show Ao vivo pra vocês Mais um Prefeitura Municipal de Ipubi Prefeito Chico Siqueira Senti que era paixão Tão lindo a bailar Éribel Logo eu me encantei Com seu olhar Dançando ao som do rupi Quando você me chamou Para dançar Nos seus olhos também Você viu o que? Nascia um novo amor Ao som do rupi Com você dancer Sei que você também vai Voltei a encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai Te encantar Meu poderoso do fim Meu rupi Show! 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 O som que tem o poder De enfeitiçar No seu coração Sambira Show vai cantar Vim a dançar A festa vai começar Quando você me chamou Para dançar Nos seus olhos também Você viu o que? Nascia um novo amor Ao som do rupi Com você dancer Sei que você também vai Poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai Te encantar Meu poderoso do fim Joga a mão pra cima Show! Andrade Download está gravando tudo Não tô sofrendo Não tô morrendo Não tô correndo atrás De um namorado Não tô chorando E me arrastando Cabeça, boca Você está muito enganado Não tô sofrendo Não tô morrendo Não tô correndo atrás Não tô chorando E me arrastando Cabeça, boca Vocês está muito enganado Tá pensando que já é dono do Só porque te olhei não quer dizer que eu quero Hum a você Amor É só chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou Sempre que não resisto Vamos! Se toca de uma vez e tenta me entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher E dentro desse peito bate forte o coração Comigo não Poderosa, atrevida Ninguém se invete mais na minha vida Se tô dançando, nem te tocando Não significa que eu estou Tá pensando que já é dono do Meu bem querer Só porque te olhei não quer dizer que eu quero Hum a você Amor, amor Se pensa que é assim é só chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou Sempre que não resista teu poder de sedução Se toca de uma vez e tenta me entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher E dentro desse peito bate forte o coração Comigo não Comigo não Tem alguém de Juazeiro do Norte, do Cariri, aí? Santana do Cariri, tá aí? Prefeitura municipal de Fubi Prefeito Chico Siqueira Quem gostou dá um gritão A nossa primeira vez Não vai ser Não pode ser Agora é o seguinte Eu vou tocar essa música de uma forma diferente Pra fazer um vídeo bem lindo Pra postar no meu feed Dá o tom pra mim, vai Libera os teclados do PA Atenção em Fubi Quem sabe vai soltar a voz e vai cantar comigo Não faz assim, não me toca assim, pois a cara Se namoramos há um tempo Tira a mão do meu pescoço Sabe que desse jeito Quem sabe canta Tu sabes que eu tenho vontade De Às vezes dá vontade de avançar Não sei como estou Canta comigo Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não Eu só quero A banda vai parar E eu quero ouvir Só as vozes de vocês Solta a voz e diz Tem que ser A nossa primeira vez Não vai ser Não pode ser Tem que ser Eu sou A diferentona Que você respeita Agora a gente tem um artista no palco E quando o artista tá no palco tem que participar Tem aqui meu amigo Josué Bom de Faixa O homem é um capa bom Eu tenho uma música de Josué que eu amo ela Eu tava aqui pensando Eu tava aqui pensando Imaginar Beijando a sua boca Pra te deixar louca Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você O que eu faço com você Beber E deixa eu falar pra você O que eu faço com você Beber Só quem tá bebendo Faz barulho Josué Agora você também lançou Uma música nova A gente vai fazer essa Depois você vai fazer a outra Diga só o tom aqui Pro menino Pra ele acompanhar No tomzinho certo, né? O tom dessa daqui A gente canta aqui então Até eu já peguei A loura morena e a uiva A loura morena e a uiva Aí, esse tom aí Nós tamo ensaiando É pressão É forrozão Calma, viu? Mais uma composição da gente Menino Será que tem loira aqui? Cadê as morena? Tem morena aqui? Tem uiva aqui? Eita porra Hoje tem forró Tem piseiro A noite toda Quero ver você dançar Dançar, dançar Hoje tem forró Tem piseiro Cachaça e rapariga Até o dia raiar Chama, chama Elas que elas vêm Toca o forró Bota elas pra torrar Chama, chama Elas que elas vêm Toca o forró Bota elas pra dançar Dançar E o que? A loura morena e a uiva A loura morena e a uiva Vai descendo, vai Vai descendo A loura morena e a uiva A loura morena e a uiva Vai descendo, vai A loura morena e a uiva A loura morena e a uiva Vai descendo, vai Vai descendo A loura, a morena e a luiva, a morena e a loura, a morena Só quem tá gostando faz barulho! Mais, Zé Menino! Chama na sua foda! Secha, me deixou, né? Tchau! Mais uma do Mundo de Faixa, menino! Hoje tem fogo, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar Hoje tem fogo, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia Faz assim! Chama, chama elas que elas vêm Taca o fogo, bota elas pra dançar Chama, chama elas que elas vêm Taca o fogo, bota elas... Eu quero ver você cantar, eu quero! A loura, a morena e a ruiva, a morena e a loura, a morena E vai descendo, vai descendo! A loura, a morena e a rui, a morena e a loura, a morena e a loura A nossa Zé Zé Show! A loura, a morena e a loura, a morena e a loura, a morena e a loura Esse é o mundo em faça A senhora Santana do Cariri Alô Ceará Zezé, show Vamos ver se o povo aprendeu Assim, ó Alô, a morenia ruiva A morenia, a morenia Olha aí Alô, a morenia ruiva A morenia, a lô É sucesso Alô, a morenia ruiva A morenia, a lô A morenia, a morenia ruiva E ele deu um swing, viu? Alô, a morenia, a morenia ruiva A morenia, a morenia Eita, morena, a morenia ruiva Bidi Agora vamos fazer aquela, né? Eu tava aqui pensando Oxi, vamos embora Mais uma, vai Canta Canta aqui, ó Você conhece o Zezé, show? Opa Meu primo, Zezé, show Nossa, é demais Vamos embora, Raio Safadinho Viver o Sox Chama, meu Deus Erivelto, nossa É o bom que faz já Vamos embora, Rochelle Achou Obrigado, minha Samira Show Tamo junto, Josué Eu tava aqui pensando O seu cheiro A sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E o quê? O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar Você na minha cama Tirando sua roupa Chamar de meu Que deixa louca Puxar o seu cabelo O bom de faixa vai te enlouquecer Esse menino é só Eu vou jogar você na minha cama Tirando sua roupa Chamar de meu Quem ensinou Que deixa louca Vamos embora Na entrada e download Vai, seu menino E o quê? E o quê? Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você Deixa eu contar O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Você é só O que eu faço com você, bebê? Josué, bom de faixa Puxa na sua mão O bom É o bom de faixa O que eu faço com você, bebê? Ô, Samira, show, menino Obrigado, meu Deus, pelo privilégio Obrigado, obrigado, obrigado aos fãs Obrigado, Brasil Que gostou, pai, barulha aí Obrigado, Josué Você é bom de verdade Eu que tenho a agradecer Em oferecimento a toda vaquerama Quem gosta de vaquejada é assim Deixa eu agradecer também Esse participante aqui maravilhoso Um artista Um verdadeiro artista Zezé Show É isso? Sigam ele aí, Zezé Show O menino engaja, dança Tem um swing Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê? E ele deu o swing mesmo, macho Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê? Palmas, obrigado! Eita, menino, obrigado, Samira Agradecer ao povo também, né? Obrigada, galera O coração Eu só tenho a agradecer o carinho Muito obrigado Gratidão, Samira Deus abençoe vocês Deus abençoe essa cidade Deus abençoe o carinho dos fãs As pessoas Que curtem o nosso trabalho E parabenizar também, né? A organização Ao prefeito Chico Siqueira Primeira-dama A festa tá linda A estrutura perfeita Tá bonita demais E pra deixar a minha deixa é assim Jesus me mandou ao mundo Pra ser pastor do gado Por ser vaqueiro Eu me sinto Um privilegiado Obrigado, Onipotente Por me dar esse presente De ser um dos contemplados Valeu Quem ama a mulher casada Jezé Você achou É sofredor e suspeito Eu digo porque tem um Que mora aqui no meu pé Tentei me esquecer dela Mas me apaixonei por ele Agora não tem mais jeito Vai descendo, vai trabalhando Valeu, boi! É zero, boi! Tanto que eu gosto dela Ah, achou que eu não sabia Ela nem tá nem aí Ela nem tá nem aí Eu tenho medo de você Eu tenho medo de você Morro de medo de você Salve, 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 carabénia Vai descendo, vai trabalhando Despuxa na faixa Valeu, boi! Ama seus defeitos Eu mudo de casa Canta comigo Combi! Rímel não use Sombra não coloque Seu rosto é perfeito Só um pouquinho Só um pouquinho de botox, né? Nem mudo corte Nem pinti os cabelos Você faz moda Sem ser que modelo Anéis, pulseira Pra quê? Brinco pra quê? Você usa joias, já Solta a voz e por mim Eu tenho medo Morro de medo de você A parte mais bonita da música é essa Quem muda o cara até muda a consciência Essa é a parte mais linda É essencial manter a essência Mesmo com a arte artificial Do que é natural Quem sabe canta? Só Deus explica Quanto Como foi ontem Que seja amanhã Solta a voz E por mim Eu tenho medo E a outra pessoa Não me apaixonar Quem gosta de vaquejada aqui? E a outra pessoa Oh, 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 oh Quem souber me ajuda, viu? Eu vou pedir licença Como um vaqueiro Tem suas vergas e suas glórias Mesmo Alô, cachorro louco E chora Canta comigo e por mim Desde criança E ser um vencedor Agora eu vou cantar só a parte que eu sei Oh, 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 oh Cadê a galera aqui na frente? Oh, 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 oh Baixinho, banda Segura assim, ó Segura no forró E eu chorava E eu chorava de feliz Um vaqueiro como eu Que nunca tinha visto Vós O maior prêmio Que vê A nossa saúde Mandar um abraço Luiz e Luiz Correa Tamo junto Falou comigo lá em Arraial Um beijo São Bernardo do Maranhão 1200km pra tá aqui Obrigado, meu amor Cheiro pra você John John tá aí? John John? John John? Ele vai cantar comigo? Calma Ele vai enxergar que eu tenho que chamar com alta postura Assim, não pode chamar Chamando um abraço também, Francisco, filho Cheiro pra você, gostoso Agora eu não posso chamar John John de qualquer jeito, né? Num palco Vou fazer tipo rasga-baleia pra vocês O nome dele é O nome dele é Recebam ele com muita alegria Alô, John John? Vem pra cá, gostosão Vem, bebê Alô, Fubi Alô, Samira Minha amiga Que felicidade mais uma vez Encontrar você, né? Fique à vontade A banda é sua Tá em casa Tamo em casa Toma esse microfone aí Que tá melhor que esse aí, Tom Show Minha amiga Samira, show Eu tava curtindo seu show ali Tomando uma também, né? É bom demais estar aqui Receber o convite Tá nessa festa maravilhosa De Pubi, Pernambuco Eu acho que hoje Não vai dar tempo A gente fazer nosso show Por conta do decreto Mas só que eu tô aqui curtindo E vou cantar uma música Pois o palco é seu Fique à vontade Canta aí o que você quiser À vontade Bora Tem que amarela essa noite? Tem, não tem Tem que amarela essa noite? Tira o pé do chão Vamos dançar, Major Os seus pais já não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada Vou sair e vou beber Embrazar no rodo Vamos pra cá, G Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Bora, vai jogar! A mim vou meter o louco E não importa o que diga Eu não vou voltar Vou cega a sua vida Eu vou seguir de cá Agora Fique à solteiro Tira o pé Tira o pé do chão Olha que tem que amarela essa noite Ui! Vou tem que amarela essa noite Ui! Olha que tem que amarela essa noite Ui! Ai! Vou tem que amarela essa noite Balança, Dudu! Samira, show! 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 Show é show! 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 Vamos lá, vamos lá E os seus filhos Não me importa Eu não vou voltar Adeus, escuta a sua vida Eu vou seguir de cá Agora eu tô solteiro E vou me dar um foco E tem que amarela essa noite Ui! Tá tendo é de cedo Olha que tem que amarela essa noite Ui! Ai! Vou tem que amarela essa noite Essa noite, essa noite Olha que tem que amarela essa noite Ai! Ui! Tem que amarela essa noite Meu amigo, Eriton Pereira O Eriton Pereira Ui! Olha que tem que amarela essa noite Balança, balança, balança! Vai! Um abração, meu prefeito Chico Siqueira Esse é meu prefeito Samira Show No balanço da rede Só tomando Chega, John John Eu vou deixar o John John à vontade E verificar o palco é dele Alô, Andressa Pinheiro, meu amor Alô, Rom Romulo Teclas? Ô, Bruno Fá sustenido menor Dá pra entender? Vou dar um abração pro meu amigo Rafael Siqueira O sobrinho do meu Prefeito Chico Siqueira Também tá tomando uma Desde ontem que eu tô Lhe observando Você tá demais Francisco Filho também Tá aí com nós Vai, bebezão Toca Toca, valendo Só ali um na mão, meu filho Aprender a tocar Bora, cuida Cutuca Bora, Jéssica Dois Sente o balanço E faça a vida E o Jú, Jú Dois Iô, 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 iô Olha, tô top Pra disputa Eu quero ser prioridade Era a noite inteira Eu não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Joga no balanço Dança, galera Pa, 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 pa Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio Bora, Rafael Branco Deputado Federal Olha que vem Cá Ei Pra gente Diz No balanço da rede Só toma no pé Com pé na parede Comigo Tu vira Já com ele Fazer amor É fácil Quero ver Alô, Jardim J.S. Gabriel do Baredão Só toma no pé Com pé na parede Galera Joricuri Olha comigo Tão junto Fazer amor É fácil Eu quero ver Descentivo É dor Vá Nossa Oi, 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 oi Fecha de agosto E fubi Pernambuco Feliz Amiga Andrade da Ovo Está gravando Tô, tô, tô Morro e tarde Eu quero ser prioridade Eu quero amor Eu não aceito só Olha aqui Bora, Andrade da Ovo Ainda que seu coração Pra ele Eu falo Eu disse Fala na minha cara Que eu gosto É do balanço Aqueles negócios A gente faz Em todo canto Vem Caga Olha no balanço Da rede Tô, tô, tô Pernambuco Com pé na parede Balanço Bora, Cleito Luiz Fazer amor É falácio Olha no balanço Tô, tô, tô Pernambuco Com pé na parede Bora, Feria do Porró Chico, Mestre da Fé E com ele também Fazer amor É falácio Meu prefeito Fique-se Eu disse Oi, 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 oi Oi, 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 oi É a Samira Show Palmas na John John Obrigado, John John Obrigadão, Samira Eu sei que hoje tem um horário Nós temos um decreto pra cumprir Mas eu tenho certeza que você vai voltar E vai fazer muito mais tempo É, em setembro A gente vai estar em Serra Holândia O nome do meu prefeito Chico Siqueira Tamo junto Mais uma, fica à vontade Diga aí Bora Depende, depende Vai No ouvidinho E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorado E depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá E quer saber se eu tô solteiro Depende, depende Depende, depende E chame a tudo E se eu tô solteiro Os teclados de sexo do crato Brejeiros do crato Bora, dá, sou jovem Vamos E curião Não quer saber se o Jojo tem um macete O tique do rolê Não é o interesse Antes que eu responda Vai virar Vai virar de Costa Breu E essa bruta Tu quer E quer saber se o Jojo tem um macete Ou se tem chance Porque tem muito interesse A sua pergunta Vai de lado De Costa Breu E quer saber se eu tô solteiro Acima Arifina De quem tá me perguntando Depende E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorado Depende De quem tá me perguntando Depende Depende De quem tá me perguntando Depende Depende De quem tá me perguntando O solinho Chique do rolê Ô menino que não Bora, o Jô Bora, o Jô E curião Tu quer saber se a Samira Ou se tem chance Porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de Costa Breu E essa bruta Tu quer Tu quer saber se o Jô Tem um macete Ou se tem chance Porque tem muito interesse Antes que eu responda E quer saber se eu tô solteiro Depende Depende De quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorado Depende 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 Olha o solteiro O Tink é todo seu Agora Ele aqui é Tink É o Tink do rolê Tink do rolê Como é o nome dele? Esse bichinho é famoso Tink do rolê É o Tink do rolê? É, é o famoso João, João, obrigada, tá? Eu que agradeço Deus te abençoe, viu? Parabéns, sucesso Te conheci há uns 5 anos atrás Uma mulher que me deu um espaço Tava no início da minha carreira Ela me deu um espaço Me deu um moral Conheci através do teu primo Hélico Pereira Sim E até hoje a gente tem Essa amizade bacana Que continue por muitos e muitos anos, viu? Se prolongue por muitos e muitos anos Seja sempre bem-vindo E toda vez que se encontrar Tá aqui, o palco é seu Fique à vontade, tá em casa, viu? Amanhã estaremos juntos Na Espobrejo Na Espobrejo, isso mesmo Tuto e eu Tô mais pobre Vamos de novo Amanhã é nóis de novo Vamos junto Cheiro, gata Cheiro, meu amor Tamo junto É assim A gente se mistura Alô Tink Tink, Winky Lala Pou Dá o tom pra mim Ai Posso ir embora agora? Eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer Dizer acabou Amo eles e sou Tira o pé do chão Balança Balança É o Tink Você pensa que é fácil Você pensa que é fácil Dizer acabou Tchau Canta pra mim Bubi Olho no olho Coração acelerar Veja nossos filhos Tu não vai abandonar Balança 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 Amo eles e sou feliz Vai dançar Agarradinho Você pega tudo Amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz Balança Balança Chama Alô Francisco Filho Rodrigo Rodrigo Eu não aceito Eu não aceito Você pensa que é fácil Dizer acabou já Balança Olho no olho Coração acelerar Veja nossos filhos Cadê a galera desse lado aqui? Cadê a galera lá do meu gratinho de açúcar? Santana Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Balança Balança Ah, ai, ui Isso é Sabira Show Dipsy Esse é o Dipsy Show Se não valorizar É o Dipsy É o Dipsy do Romer Eu quero essa foto com o Dipsy Romer Vem que é mata foda Meu amigo Rodrigo de Trindade O cheiro Se não valorizar Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ter você me enganar Cansei de perdoar Se liga no que você Se liga no que você Me ama Por quê? Por quê? Depois voltou Mas agora vi Que não valia a pena te amar Tanto assim por quê? Toda vez que eu te aceitava Você vinha e me afrontava Só eu sei o que pra ser sofrida Fica lá lá Vai me perder se não valorizar Mas se não valorizar Pode ter a CD também Só gata de cinema Mas se não valorizar Vai me perder Pense bem Não sou mulher que perdoar Comigo Se não deu Vai vai Chegando de guerra Desculpa Mas eu sou assim Não te deixe pisar em mim Se liga no que Alô Serginho Serginho do Piauí Eu cheiro pra você Por quê? Madison Equipe do Vale Depois voltou Alô Madison Equipe do Vale Também tá com nós Que não valia a pena te amar Toda vez que a galera Do Cariri Do Juazeiro Da minha terra Lá do Barrio 12 Vai me perder Se não valorizar Mas se não valorizar Serginho do Piauí O cheiro, meu amor Pode ter a certeza Eu amo você Mas se não valorizar Vai me perder Mas se não valorizar Voto A menos voto Prefeito Chico Siqueira Alô Francisco Filho Minha primeira dama é Jane Andrade da Outes Elavando tudo Alô Sabana Alô Rodrigo Tem alguém de Trindade aqui? Tem alguém de Oricuri aqui? Tem alguém do Crato aqui? Tem alguém de Brejo Santo aqui? Santana do Cariri? Cariri Azul Marias Brito Quem é de Pubi Joga a mão pra cima E grita show Show, show, show Essa mira show No pedal Tem o Alain E do Zabumba Chegou o Zabumba aí Só gostou A traseira do Zabumba Na sanfona tem Erivelto Não baixe o Lucas Bess Nos teclados Erivelto Na guitarra tem Dudu São amores Ei, ei, ei São amores Ei, ei, ei Amores que dói Amores que amagam Amiga, te pergunto Como que embaçado É que me parava e tava sofrendo Sofrendo pelos cantos Como uma louca Alô Jacó, seu pai Pergunto se você não dá um magre Tudo isso é por causa daquele sujeito Pois só tem eu, amiga, que estou do seu lado Alô Zezé, show São amores 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 que matam Ei, ei, ei Amores que dói Amores que amagam São amores Amores que matam Amores que perem Amores que dói Amores que amagam E aí Balançam Jornaceiro do Norte Ceará É o Cariri Cariri que eu amo Cariri que eu dan So Macha Eu curto Balança pra lá Ei, ei, ei Balança, mulher É fantástico Pra dançar, agarradinho, ó, pega o boy Ou pega o que você quiser, né, amor? Uma hora dessa, quem pegou, pegou Quem pegou, vai pegar só Galera do Camarote, cadê vocês aí, hein? Juntos pra viver melhor Aqui, Bubi, parabéns Que estrutura linda Mendes tão bem Que parecia a verdade Galera de Bordocó Que eu sei quem imagina Tem alguém de Bordocó aqui? Mas era a torre de papel Eu que comecei contigo uma vida Cadê a boleguinha? Queria te dar o sol, o céu e a primavera Mas você brincou comigo com quem sonhava Eu te dava tudo e tu não dava nada E tu não dava nada Agora siga seu caminho e saia desse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia roxo Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma paz Era uma paz Eu dizia, te amo, você dizia, eu quero Construir contigo uma vida inteira Se medo de errar Cadê a galera de Bubi, solta a noite e diz Tudo que me falar ainda estou te amando Mendes tão bem Que eu cheguei a imaginar Esse amor era pra sempre Mas era a torre de papel Quando eu te der um sorriso, tu me dá um bem Vai, coleguinha Tudo em você é novo, é clima de depois da bomba Tá com medo de amar, é E deixa a paz e na manhã, é E deixa o coração eclose abrir E vai beijando a minha boca Como se fosse a primeira vez E vai rolar o sentimento Com carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a minha boca Como se fosse a primeira vez E vai rolar o sentimento Com carinho que a gente fez Um lado Pro outro No meio Balança, balança Só quem gostou dá um gritão Vem me amar Vem me amar Um abraço Um abraço ao rei da mídia Também daqui com a gente Um beijo Rei da mídia Alisson, rei da mídia Tá com nós Rodrigo Vem me amar Vem me amar Amor Balança, beleza Bota o pezinho pra trabalhar Francisco Filho, um abraço Primeira dama é Johnny Prefeito Chico Siqueira Vamos dançar Salta a metaleira Onde vinha, Matheus? Quero te ter no meu amanhecer Sentir o cheiro do seu perfume Ponto de Serra Talhada Beijo a galera de Serra Talhada Pernambuco Sentir teu corpo quente a me esquentar Já não sei se posso resistir Só que você é minha paixão Só que você é minha paixão De quatro De quatro Te leva onde for Tá tão difícil, amor Viver Sem essa paixão Se falo de amor É porque eu te amo Se desce pra você voltar Só você tem um jeito de tocar O meu corpo E fazer Balança gostoso, ó Na sua ausência eu fico Tão sozinha Preciso gente mentir Ter você aqui de novo, amor Ao meu lado Só quero você Amor Só quero você Vim me amar Vim me amar Amor 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 Mais uma Oh, o rosão Meu perfeito Chico Siqueira Balança, vai Chega de mentiras, por favor Melhora pro jogo De uma vez Assim você aumenta Se acha que é melhor Não separar Porque eu não te vi Me diz alguma coisa Por favor E se não era pra ficar aqui O meu coração E me deixou Nessa solidão O meu coração E me deixou Que gostou, dá um gritão Aê! No baixo O nome dele, louro É Lucas Bess Do baixo Vai, louro Vai, louro Vai, louro Tá lá, balando É pra bater O paredão E a novinha Vai no chão Chão, chão Joga o meu Pra cima E dita o chão Balança Eu vou botar A dita novinha Pega a visão Tipo das mania Vou chegar Bola não Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catucar Eu vou botar A dita novinha Pega a visão Tipo das mania Vou chegar Bola não Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catucar É na onda do Edelwell Vim com a diferentona Na pegada do suígue Tu não me acompanha Na onda do Edelwell Zé, Zé, show Show É show Show Eu vou botar A dita novinha Pega a visão Tipo das mania Vou chegar Bola não Menos de um minuto As meninas Primeiro tu é bola Depois senta no frão Primeiro tu é bola Depois senta no chão Tu não me acompanha Tu não me acompanha Na onda do Edelwell Chama, chama, chama É pra bater Eu falei Batei Serra falhada Pra bater no parede Quando você vai perceber que eu lutei pra dita e te quero ao meu lado Eu sei Quem tá precisando de um dengo aqui hoje Você vai perceber que eu lutei pra dita e te quero ao meu lado Eu sei A minha fama é boa O povo me chama de ver safado Mas eu não quero Agora no piseiro Zé, Zé Tô precisando de um dengo Tô nem aí pra gole Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de um dengo Não, né Tô nem aí pra gole Tô nem aí pra gole Só tô querendo você Brejeiros do Crato Larga tudo e vem No sax Vem S Chama no piseiro Bora, Rodrigo Vai crescendo, vai trabalhando Lá, 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 lá Você vai perceber que eu não viva de dança A minha fama é boa O povo me chama de ver safado Chega já Balança Tumbex Você vai perceber que eu não viva de dança Que era verdade A minha fama é boa E o povo me chama de ver safado Essa vida de barra Tô precisando Obrigado Vem aí pra gole Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de um dengo Só tô querendo você Só tô querendo você Como é seu nome? Como é seu nome? Seu nome? É, bem, obrigada Pela sua participação Lá, 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 lá Não quero mais essa vida ativar Quando é que vai perceber quando vem pra te ver E te quero a do lado, eu sei A minha fama é boa e o povo me chama de vez de sapato Mas eu... Chuazeiro! Chuazeiro! Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra correr Só tô querendo você Alô, Jacob! Só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra correr Tô nem aí pra correr Só tô querendo você Só tô querendo você Nelson Joias Larga tudo e vem me ver O nome dele é Andrade Downloads Gravando tudo! Chão, Luizas! O foda é que eu sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxergar quando está no quarto escuro Com raiva eu juro Não fui mais Cari dessa fraqueza Mas se te vejo aí eu perco tudo Canto! Você foi só Você foi só A mão de momento Era pra ser só transar Mas acabou me envolvendo Foda que eu sou louco Viciei E quem? No seu beijo foda Viciei que joga O seu beijo foda O seu beijo é foda O foda é que eu sou louco Pela sua sapateza Mas só me enxerga quando está No quarto escuro Com raiva eu juro não mais Cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí Balança Você foi só transar Amor de momento Era pra ser só cantar Mas acabou me envolvendo Viciei No seu beijo fora No seu beijo fora Viciei que droga No seu beijo fora O seu beijo é fora Viciei que droga No seu beijo fora Viciei que droga No seu beijo fora O seu beijo é fora Vai DJ Erickson Achou? Meu prefeito Chico Siqueira Ela fala que eu não peço Eu gosto da cachorrada A minha vida é putaria Eu não morro Mas ela fala que eu não peço Eu gosto da cachorrada A minha vida é putaria Só que ontem eu não me caso Porra nenhuma do Tavana Eu morro Porra nenhuma do Tavana Eu morro Porra nenhuma do Tavana Eu morro Vem cansada do serviço Querendo me envolver Fui pra sua casa E cadê você? Eu morro Já já tem a pezinha Porra nenhuma do Tavana Eu morro Porra nenhuma do Tavana Eu morro Porra nenhuma do Tavana Eu morro Porra nenhuma do Tavana Joga a mão pra cima e dá show Show Nos teclados Não vem S, né? Ela fala que eu não peço Eu gosto da cachorrada A minha vida é putaria Mas ela fala que eu não peço Eu gosto da cachorrada A minha vida é putaria Só que ontem eu tava em casa E ela fala que ela tá Porra nenhuma do Tavana Eu morro Porra nenhuma do Tavana Eu morro Porra nenhuma do Tavana Eu morro Vem cansada do serviço Querendo me envolver Fui pra sua casa E cadê você? Quem acha que eu sou trouxe Eu lembro da minha cara Porra nenhuma do Tavana Eu morro Porra nenhuma do Tavana Eu morro Porra nenhuma do Tavana Porra nenhuma do Tavana Eu morro Joga a mão pra cima e grita show Show! 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 É pra bater Andrade da Oades Alô Rodrigo! Cadê as meninas do TikTok? Vai! Passa! Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai! Passa! Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai avançar No système Vamos faci Vai devagar Vai devagar Vai devagar Eu faço Prova Prova Bora De você Vai devagar Olha o DJ! Pra cima! Eu já sofri por amor, mas agora o tio, anjo, vim pisar lá no corpo do pai, do pai, do pai, do pai. Do pai, do pai, do pai, do pai. Vamos beber que é mata foda. Ainda hoje tem afidezinho. Queria uma oportunidade de cantar com você. Você canta o quê? João Gomes? É? Já, já. Deixa eu olhar a hora. Rodrigo, você não vai cantar hoje não? Só pra chamar mais atenção, eu sei. Já não há mais razão pra solidão, meu bem. Eu tô pedindo... Cadê o microfone? Você canta essa, não canta? Eu pensei... Eita! Cuida essa mira, senhor! Canta, Rodrigo! Eu sei, uma pitada de romance é bom. Meu bem, eu tô pedindo a sua mão. Então, case-se comigo... Outra manhã de um domingo à beira-mar. Diga sim pra mim. Então, case-se comigo na igreja e num papel. Vestido branco à beira-mar. Vestido branco à beira-mar. Diga sim pra mim. Sim pra mim. Yeah! Chega, Rodrigo, vem! Opa! O rei da mija, Alisson! Samira, show! Tamo junto, Rodrigo! Opa! Opa! Carícias e declarações... Eita, música linda! De testemunhar o nosso cobertor. Minha cama está tão fria sem você. Ei, deixa... Vai pra cá! Meu corpo já não sabe o que é prazer. Que vontade de ter você. Nossa foto sobre a mesa. Eu não resisti. Eu vou sair e te ver agora. Eu vou voltar. Pois, Deus! Minha vida é vazia. Como um dia sem sol. Vou sair e te ver agora. Sair e te ver agora. Eu vou voltar a me ver. Pois, sem você, nada tem graça, baby. Vem! 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 O mulher que canta! Samira, show! É o nome dela! Rodrigo! Uh! Marcas da Paixão! Marcas da Paixão! Esse é meu amigo Rodrigo, Marcas da Paixão! Samira! Faz só um trechinho pra mim de uma música aqui, rapidinho. Segura baixinho. Era ela agora! Ah, que conversa! Sério! Lábado dividido, segue! Vai, tiozão! Samira, show! É o nome dela! O nome dele é Rodrigo! Cuida, menino! Grande trindade! Um abraço! Estou sozinho! Que tá? Do meu lado sei que não é destino. Sem beijar teus lábios é um desatinho. Eu estou sendo sincero. Estou apaixonado. As somas de três corações, todos são enganados. O não sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir. Às vezes, me pergunto por quê. Quando você volta em cinzado... Eu vou cair Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços pra não ir Coração batido, lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus olhos Me diz o que faço, ter você só pra mim, meu amor Eu não quero mais compartilhar seus olhos O amor, o amor Lábios divididos de amor Isso é roteiro E Samira Show Valeu Samira Obrigado amigo Samira, parabenizar essa festa maravilhosa Organização linda Tá linda demais Alisson, vem aqui rapidinho Alisson, corre pra tirar uma foto Que o tempo tá estourado A Samira vai encerrar Opa Alisson, rei da mídia Aqui representando o pessoal da organização do evento Samira, ele é um dos responsáveis por esse evento Parabéns Parabéns Por essa organização Falei pra ele que você tinha uma ligação com o Impubi Eles meio que não acreditaram muito Mas é verdade, é Tá vendo? Impubi, Trindade Oricuri A família tem um monte de parente aí Os primos, segundo, terceiro Bisavó Mora tudo por perto Tudo por aqui Impubi principalmente O nome dele é Alisson, o rei da mídia O rei da mídia Samira, obrigado, meu amor Um beijo pra tu Obrigado, Alisson Tamo junto, viu? Obrigado, Alisson Obrigado a toda a organização A festa tá linda, a estrutura Tá tudo maravilhoso Diga aqui uma selfie Chega, Rodrigo Chega pra cá fazer uma foto bem linda Alô, Chico Besta Fera Chico Besta Fera O ferinha do forró Minha gente Oi, Chico Besta Fera Cadê tu, macho? Chico Besta Fera Ele disse que é amigo de Sidinei Manca Ô, forrózão Cadê a hora aqui? Eu fico? Meu prefeito Realização Prefeitura Municipal De Impubi Prefeito Chico 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 Siqueira Pra bater vai começar a revoada Tira para o chão Começou a revoada Manca 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 Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida Eu vivo a minha E é só uma E é pouco tempo O tempo é caro Mas eu tô vivendo Bebendo e curtindo E vivendo às vezes Vacilando mais Eu tô vivendo Quem tá solteiro Tira Derruba Sai 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 do chão Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Jogue a mão pra cima e grita Show Show Essa vira show E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida Que eu vivo a minha E é só uma E é pouco tempo O tempo é caro Mas eu tô vivendo Às vezes do norte E continuo às vezes Vacilando mais Eu tô vivendo Tô solteiro Quem tá solteiro Derruba Tira o pé Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira Essa vira show Chico Veste na feira O verinha do forró Prefeitura Municipal de Pumbi Prefeito Chico Chico Siqueira Alô Francisco Filho Vai bebezão Balança Andrade da Olos Gravando tudo em pão E já são cinco da manhã A insônia é meu castigo Esse amor é meu amigo Se você não for minha Eu não te verei em paz É ser seu namorado Acordado Se ele não te ama Dá pra ver Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu enlouqueça Resolvi me declarar É ser seu namorado Acordado Então foi o motivo Pra essa hora Eu te ligar Canta e bobina O que? É sob sensação Em meus pensamentos Que te faço fazer coisa Só uma matriz que quer Outros esqueçam Resolvi me declarar Quero ser seu namorado Acordado E não foi o motivo Pra essa hora Eu te ligar Não O que você sente É só licença Que te faz fazer coisa Fazer meu show no coração Show Show Sangueira show Olha como é bonitinho Swing daí Chama Chama Palmasa, Dudu Oi Oi, pão Tá dormindo? Cadê os fogos? Os fogos, cara O timbo no café Não apagar as marcas desse amor Ainda sinto sabor Ainda sinto suas mãos E eu não quero Rádio play Comigo aconteceu em vá Não deixe pensar em ti Contigo na cabeça Contigo na cabeça Chamando seu nome E eu não quero Seguir assim Sobra, vai Maceió Um beijo A galera de Maceió Que todos os quilômetros Estão tão longe Nos amando Estão tão longe Galera da Cariri José do Norte Xai Pra lá Pra cá Primeiro passo Chegou a hora de dar tchau Obrigado a todos vocês Obrigado pelo carinho Obrigado a prefeitura Toda a galera da organização Pedir pra parar Tchau Obrigado A nossa primeira vez Valendo Tchau, tchau Valeu, valeu Tchau Tchau Show Calma Relaxa Não faz assim Não me toca assim Obrigado a cada um que veio De todas as cidades vizinhas Obrigado Vamos pegar fogo aqui no carro Tô só se eu tenho De fazer aquilo que tu tem Às vezes dá vontade de avançar Não sei Obrigado Todo mundo que veio Obrigado Mais tarde eu tô lá em Brejo Santo Me dizer não Eu só quero fazer tudo certo Não dá sua paz Solta a voz Só quem gostou Diz aí Tem que ser algo especial Tchau, tchau, tchau A nossa primeira vez Não vai ser no carro Não vai ser Tem que ser algo Só quem gostou Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Tchau, tchau, tchau Obrigado e pubi Que gostou Faz barulha aí Joga o bico Sem pesar Até o da cidades Joga o bico Tudo só Tchau, tchau Tchau, tchau